Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Franklinão e eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês E gente, hoje o tio Dark aqui falando com vocês, no início do vídeo vocês já viram né, que teve um aviso que ia ter facecam Se vocês gostarem que eu tenho facecam, comentem e se não gostarem comentem também, beleza? Não que eu queira comentar, mas eu quero saber a opinião de vocês Então é isso aí, bora para a primeira partida Ah, e naqueles momentos lá que eu fico tipo, não, que eu perdi a partida, vai mostrar minha cara Então, bora, primeiro mapa né Começou Caraca Bora Passamos aqui, passamos aqui, aqui também Mano, eu dei aquele pulo duplo ali sem querer Não sério Mano E eu teve a reação na hora O que importa é que a gente foi classificado, bora para a próxima partida Gente, o vídeo aqui vai estar sendo meio pequeno, porque meu pai vai precisar de celular daqui a pouco Então, vai ser meio pequeno aqui Beleza? Mas esperem que vocês gostem Comentem aí, de novo Comentem aí para me saber o que vocês acharam da minha facecam, beleza? Próximo mapa Próximo mapa, que provavelmente eu vou ser reprovado Mas está tudo bem É sobre isso né Mas começou Começou o sofrimento porque Pelo menos Pelo menos eu já decorei para Pelo menos eu achava que tinha decorado para não bater em nenhum Mas eu consegui não decorar para bater em todos E é isso aí Classifiquemo né Classifiquemo Bora para a próxima e última partida Confundi aqui, bora Só bora Open Então Não sou bom de block dash Eu não sei porque que eu acabei de mandar um GG Mas beleza Deixa eu mandar um carinho de feliz aqui Porque pelo menos algumas pessoas já foram eliminadas Então a gente tem um pouco mais de chance Caraca mano Por que que eu estou dando pulo duplo sem perceber? Direto Não deu tempo de mudar facecam Meu amor Mano eu sou muito sortuda Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Eu quero que caia mais block dash para mim Porque block dash é muito bom mano Eu só não achava antes porque eu ficava perdendo direto Também porque até hoje se eu for contar todas as partidas block dash que eu já joguei Eu só joguei 3 Contando com essa foi só 3 Calma Mano 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 Eu mandei muito Comenta o que vocês acharam dessa jogada Mano Eu tô explodindo, velho Eu nunca, nunca Imaginei e nem cheguei nesse level Do... Do raio Mano Mano, eu tô muito feliz, velho Eu nunca fiz isso Eu fiz o rápido pra falar pra vocês Pra vocês se inscreverem no meu canal Que... Por acaso é bem legal Por acaso Não liga pro meu histórico, tá? Mas eu quero que vocês venham aqui Digitem Tio Dark, como já tá aqui BR Entram no meu canal e se inscrevam, beleza? Então é isso aí Tem até o vídeo de eu ligando pro 40028922 Que é o... Funk do Yute que te dá a Playstation 2 E aqui a gente tem o último vídeo e tudo E é isso aí, beleza? Logo logo vai aparecer Esse vídeo aqui Ali E volta pro vídeo Gostaram da facecam? Comenta Um tanto de vídeo Um tanto de vez que eu já falei isso no vídeo Mano, eu ainda tô sem acreditar nessa jogada que eu fiz Mano Mano Peraí Deixa eu limpar aqui Mario Games Mano, eu não tô acreditando Como Que eu tive a sorte De ser eliminado por penúltimo Mano Essa eu... Eu nunca mandei tão bem numa partida assim na minha vida Nesses mapas aí de laser, sabe? É, mapas de laser Nunca mandei tão bem Ou lag, hein? Isso Pelo menos Pode crer que já já vai aparecer a mensagem ali Não sei se foi eliminado Mas é isso aí É sobre isso e tá tudo bem, né? Mano Meu estômago tá doendo De tanto que eu prendi meu fôlego na partida passada, mano Cês não fazem ideia Eu não sei, mas eu acho que eu falei bloqueteste no lugar de laser Deve ser Deve ter falado Pô, mano Pô, mano Nossa, véi Caraca Estão bilugus Que você me ajude Porque dentro eu não tô Hoje já foi umas seis partidas perdidas já Joguei duas partidas, perdi oito Trollagem Mas hoje eu joguei várias partidas A maior Diria delas que eu perdi Eu ganhei uma e olha lá Que foi de cagada Que o cara tinha caído Que o cara ainda era pro Tinha skin especial E era do KTX Não sei como Será que o Among Us já pensou em ser meu amigo? O Among Us não O Stumble Porque pelo visto ele nem liga pra mim Me senti até humilhado aqui Um mapa que a maior parte das pessoas é ruim Eu já sou noob, né? Sem contar com isso E ainda colocam esse mapa pra mim Pô, galera de Paulo E olha lá Ainda mais eu agora Todo ferrado Mano Não Se não for o lag Eu não sei o que que tá me atrapalhando, cara É isso aí Valeu, falou, fui Essa partida que já era Perdemos, beleza Espero que todos tenham gostado Valeu, falou e fui Tchau